André no Liverpool começou a rodar bastante por aí e como a gente sempre faz aqui no Raiz Tricolor a gente vai ver de onde veio essa notícia e o quanto que a gente pode confiar nessa notícia. Além disso, a gente também vai falar aqui nesse vídeo do Raiz Tricolor sobre os pendurados para o jogo contra o Santos e como isso pode ser prejudicial para o Fluminense e sobre público para esse jogo também. Beleza? Esse aqui é o Giro de Notícias. Vamos lá. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou o Tricolor. Se você não me conhecia, está me conhecendo agora. Deixa um like aqui embaixo se você curtir esse vídeo. Beleza? Cara, vamos lá. Vamos começar falando aqui um pouquinho sobre essa questão do Fluminense. Dos pendurados. Isso porque no jogo contra o Santos, o Fluminense, além de André, que tomou o segundo cartão amarelo no jogo contra o Coritiba, Fábio, goleiro, Nino, Felipe Melo, zagueiros, John Arias e Ganso, além de Lima, que dá para votar como titular também, Thiago Santos e John Kennedy. Todos esses, se tomarem cartão amarelo contra o Santos, não jogam contra o Palmeiras. Eu vou repetir aqui. A gente tem o goleiro, dois zagueiros, dois meio-campistas e um meio-campista que está sempre jogando. Aliás, três meio-campistas, goleiro, dois zagueiros, três meio-campistas e um meio-campista que está sempre jogando, que seria o Lima. Além de dois que são reservas, John Kennedy e Thiago Santos. Sete jogadores que tomaram cartão amarelo. É a estrutura básica do time. Num jogo normal, sei lá, André, Felipe Melo, e um dos dois ali, o John Arias e o Lima ou Ganso, assim, tomarem um cartão amarelo. A gente ia sem muitos jogadores para o jogo contra o Santos. É óbvio. Para a zaga, a gente pode ter a estreia do Marlon, né? Que é outra notícia boa, né? A volta do Marlon ao Fluminense pode significar também um cartão amarelo para o Nino ou para o Felipe Melo. Uma estreia forçada do Marlon contra o Palmeiras. Mas, pelo menos, a gente consegue ver o desempenho, já que eu não acredito muito de início do Diniz já barrando o Felipe Melo ou o Nino, assim, já de cara para colocar o Marlon. Não é muito o perfil, assim, nesse caso, não. Agora, em relação às outras posições, volta o Germancano também contra o Santos, depois de estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo contra o Coxa. E tem algumas posições que vão ter medo, né? Porque, vamos lá, é desfalque, é problema, John Arias, e o Ganso não vem tão bem, mas, enfim, são problemas e tal, ninguém nega. Mas o Fábio é um problemaço. O Fábio é um problemaço, tá? É um problema muito grande o fato do Fábio poder estar suspenso. E ainda tem que lembrar que o Pedro Rangel, que é o goleiro reserva hoje do Fluminense, tem um cartão amarelo, mesmo sem ter entrado em campo no Brasileirão. Porque ele tomou um cartão amarelo contra o Flamengo quando estava no banco de reserva. Acho que o Pedro Rangel adora reclamar, assim também. Levanta, reclama, questiona. Enfim, acho que é um problema, não pela qualidade do Pedro Rangel nem nada, mas porque o Fábio está agarrando muito e o Pedro Rangel não jogou no Brasileirão ainda. Então, enfim, vamos aguardar. Seguinte, outra notícia que a gente traz aqui é sobre esse jogo contra o Santos também, mas em relação ao público, 24 mil torcedores garantidos no Maracanã foi publicado na manhã dessa segunda, não. Teve jogo ontem ou ontem, já é quarta, já caraca. Quarta-feira nas redes sociais do Fluminense. Eu abri aqui para dar uma olhada e, para mim, na hora que eu abri, só apareceu o ingresso disponível para Leste Superior. Leste Inferior e Sul estariam esgotados. Leste Superior e Maracanã mais, se você tiver uma grana ali. Então, é esperado que o Fluminense abra o Setor Oeste em breve também. É sábado, 4 horas da tarde, então é um horário muito agradável para muita gente ir. Talvez só não seja melhor do que o domingo, 4 horas da tarde, né? Porque aí tem muita gente que trabalha no sábado também. Então, a gente deve ver um público ali um pouco maior ali do que... Eu acho que dentro da média do Fluminense que vem sendo ali, 33, 32, 35, 30 mil torcedores no Maracanã. Lembrando, não vai ter torcida visitante nesse jogo. Porque o Santos está punido pela confusão que eles fizeram na Vila Belmiro. Gabriel, mas a punição deles não é só... Não, é torcida no geral. O Santos não pode ter visitante, bem como também os times que estão jogando contra o Santos agora em casa também não estão tendo as suas torcidas lá na Vila Belmiro. Então, assim, o Santos fica punido, a torcida do Santos fica punida no geral. Onde ele joga, não tem torcida do Santos. Nem na Vila Belmiro e nem no estádio onde ele joga fora de casa. Então, por isso, não tem torcida do Santos também. E é o seguinte, antes de eu passar aqui para a última notícia, para quem é membro do Raiz Tricolor, você pode virar membro aqui embaixo, tem o plano Formação em Coração, que te dá direito a participar de um sorteio por mês de produtos do Fluminense. Exatamente, produtos do Fluminense. E, cara, eu já falei aqui algumas vezes, não é sorteio de... Ah, não, uma tiara do Fluminense, sei lá. Ah, não, olha aqui, de uma fita escrita Flu. Então, não, é sorteio de camisa, é sorteio de produto legal. E eu até dei um foco maior aqui, que o sorteio desse mês, que vai acontecer no início de agosto, então você ainda pode participar, é desse daqui oferecido pela Food Fanatics, tá? Então, se você quiser... Deixa eu botar aqui, porque eu botei um negócio todo troncho aqui na tela, né? Se você quiser dar aquela moral aqui pra gente, você pode ir lá na Food Fanatics e comprar a camisa, essa camisa, que eles chamam de camisa Fred Goleio, porque foi o gol de voleio do Fred, ó. Tá aqui até a marca do Fred e tal. Camisa retrô com assinatura, autógrafo do Fred e o voleio que ele fez no Fla-Flu. Muita gente acha que esse voleio foi no Fla-Flu do Centenário. Não foi. Foi no ano do Centenário do Fla-Flu. Mas não foi no Fla-Flu do Centenário. Foi no outro jogo daquele Brasileirão de 2012. Você pode ir lá na Food Fanatics e comprar também, tá? Todos os produtos do Fluminense você encontra lá na Food Fanatics. Tem um link aqui embaixo na descrição. Você vai lá e usa o cupom RAIZTRICOLOR, que te dá 10% de desconto. Gabriel, só 10%? Não. Pagou no Pix, tem mais 10% de desconto. Então aproveita, dá 19% tudo, porque entra 10% em cima do desconto de 10%, mas enfim, dá 19% de desconto. Esse valorzinho aqui, por sinal, cai para mais ou menos uns 120 reais. Um pouquinho mais de 120 reais. Essa camisa aqui está saindo por lá. Então, ou você vira membro aqui do canal e participa do sorteio do início de agosto, ou você vai lá na Food Fanatics e compra todos os produtos do Fluminense. Beleza? Vamos para outra notícia agora, onde a gente vai falar sobre André e o Liverpool e tal. Enfim, todo esse rebuliço que vem acontecendo. Vamos lá, tá? Foi divulgado, há mais ou menos uma semana e meia atrás, uma matéria do torcedores.com, do Wilson Pimentel, falando que um site inglês afirmava que André estava negociando com o Fluminense, o Liverpool estava negociando com o Fluminense a ida de André para lá. Esse site inglês citado pelo torcedores.com, eu vou abrir e vou botando tudo aí na tela, que vocês conseguem ir acompanhando o raciocínio legal ali, né? Ó, essa é a matéria do torcedores.com, a matéria do dia 16 de julho, 10 dias atrás. Citava o site Empire of the Cop, né? Empire of the Cop. Eu fui caçar o tal do site Empire of the Cop. Essa matéria deles é uma matéria escrita pelo Liam Togger. Lembrando, isso há 10 dias atrás, tá? E aqui eu já botei no Google Translate para facilitar aqui o negócio. Contato feito. O Liverpool já conversou com agentes de 21 anos, de jogador de 21 anos, que poderiam substituir Fabinho. E aqui na matéria diz que, com a saída de Fabinho, o Jurgen Klopp, sem dúvida, não tem nada a trazer pelo menos mais uma contratação no meio de campo. E, de acordo com o 90 Minutos, ou seja, a matéria não é do Empire of the Cop. A matéria é do 90 Minutos. Aí aqui diz que o Liverpool está entre os vários clubes que conversaram com os agentes do Fluminense, de André, no caso, do André Trindade do Fluminense, a tradução peca nisso. E diz que o Fluminense busca 25 milhões de libras por ele. E aí aqui diz que, embora o Fulham pareça estar na pole position, está na primeira posição ali, para trazer o jovem de 21 anos para a Inglaterra. Fui abrir a matéria do 90 Minutos, né? Porque o Empire of the Cop está citando o 90 Minutos, então a gente tem que ir lá ler a matéria do 90 Minutos. Está aqui, está aí na tela. Ó, a matéria diz que o Fulham espera contratar meio campista brasileiro oferecido... É porque, pô, oferecido demogritão e oferecido não está aparecendo para vocês, ó. Aqui em cima, oferecido... a gigantes europeus. Ou seja, oferecido. Oferecido, tá? Ó, no oficial diz... Midfielder of Fred. To a European Giants. Então, a gente está falando de André sendo oferecido. Olha como a gente tem que ir trilhando o caminho da notícia para entender. É que destaca, ó. É uma matéria do Graham Bailey. Fulham tenta contratar André Tindade. Meio campista do Fluminense estreou na seleção brasileira esse ano. Barcelona, Liverpool e Arsenal foram abordados pelos representantes do jovem de 21 anos. Ou seja, representantes do André... Como funciona a negociação para a Europa, tá? Às vezes o clube de fora vem para cá. E faz a proposta e tal. Isso acontece. Um representante daqui chega lá para o clube de fora e fala... Cara, olha só o cara lá. Às vezes os representantes daqui vão para lá. Entre aspas, tá? O contato sai daqui para lá. Tem representantes do André colocando... E o representante do André não necessariamente é o Carlos Leite, que é o empresário dele, não, tá? Tem muito representante que faz essa ligação aí. E aí, enfim, aqui a matéria diz que o Fulham espera vencer os maiores clubes da Europa para contratar o André. Já foi alvo do Fulham em janeiro. Não conseguiram chegar a um acordo na época, mas seu interesse de 21 anos permaneceu. O Fulham está perto de um acordo por pouco menos de 20 milhões de libras. Durante a janela de transferências de inverno, mas... Ah, tá. Estava perto. É a de janeiro, né? Aquela de 20 milhões de libras, isso. Que era 20 milhões de euros, né? Que chegou aqui e um pouco menos de 20 milhões de libras. Mas qualquer acordo agora pode ter que ficar mais próximo da marca de 25 milhões de libras. Agora seria isso o valor. André fez... Desde a estreia lá em janeiro, o André fez o estreia convocado, né? Entre estreia internacional como convocado e vários clubes estão interessados no seu futuro. E aí aqui diz que o 90 Minutos entende que o jogador interessa... Players no sentido de... Aqueles... Como participantes, né? Que Barcelona, Atlético de Madrid, Liverpool, Arsenal, Tottenham, West Ham foram... Não é entrevistados, mas foram... Falaram, né? Com os representantes. Foram contactados. Acho que o Spoken dá pra fazer isso. Como contactados pelos representantes do jogador nos últimos meses. Ou seja, todos esses clubes foram contactados pelos representantes e manifestaram algum mínimo interesse ali de... Ah, não. Eles estão monitorando aqui o cara mesmo e tal. Mas o Fulham que tá fazendo um esforço mais firme e está confiante de fechar acordo. Enfim. Aí aqui esse litro cita outras coisas do Fulham e tal. Que tá buscando outros jogadores. Tá, 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 tá. Enfim. Então, isso daqui é o que rodou duas semanas atrás ali, ó. 14 de julho, 15 de julho. E aí agora surgiu uma nova matéria. Isso porque... Segundo o site da TNT Esportes, aqui no Brasil, o Fluminense definiu o preço pra vender o volante André. Diz jornalista. E a matéria diz que... O Fluminense definiu o preço pra vender André. Segundo o jornalista Jacques Taubot, o Tricolor aceitará ofertas na casa dos 25 milhões de euros. Fui ver qual era a publicação do Jacques Taubot, né. Porque isso aqui é o TNT que viu. Eu quero ver a publicação. Bem, ele escreve pro Football Transfers. Um site de transferências, né. E tem o Twitter dele lá, também fui ver. E a matéria é confirmado. O Fluminense ouvirá ofertas pro André Alvo do Furra. O Fluminense está disposto a ouvir ofertas pelo Alvo do Furra, André. Mas o time não vai deixar o meio campista sair até o final da temporada do Campeonato Brasileiro. Lembrando, essa matéria tá em inglês e eu também botei no Google Tradutor pra facilitar o nosso serviço aqui. Essa daqui se aproxima um pouco mais do que a gente ouve por aqui também. Vai ouvir ofertas, mas não sai agora. Ó, o Furra tá de olho no jogador, mas a atual equipe não permite a saída do jovem de 22 anos até o final da campanha em dezembro, né. Final da temporada nossa. O Fluminense quer 25 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos do André e futuros adicionais. Aí eu não consegui compreender um ponto, que é, esses 25 milhões de euros é por 80% mais os bônus ou os bônus já estão nos 25 milhões de euros? Essa parte ficou meio confusa ali, né. Mas me dá a impressão de que é 25 milhões de euros por 80% e os adicionais vêm depois. É meio que isso, assim. E aí o que ele desempenha lá e tal, é aquele negócio que talvez aqui no Brasil a gente ouviria, tipo assim, igual foi Vitor Roque, Hendrik, que a gente ouve assim, 30 milhões por André. Aí você vai ver se são 5 milhões de bônus. E é 25 que tá recebendo, né. Entendemos que vários times da Premier League fizeram uma abordagem inicial, incluindo o Liverpool, mas um acordo não seria viável, a menos que o lado comprador estivesse disposto a esperar até a janela de inverno para o jovem entrar. Tá fazendo mais sentido. Qualquer notícia que venha da Europa falando que André sai agora, a gente estaria basicamente lendo, sem que se faça uma ressalva de que, ó, o Fluminense não quer que ele saia agora, o presidente do Fluminense garantiu que ele não saia agora, essa notícia já perde um pouquinho da credibilidade. E, ah, Gabriel, porque o Mário Bittencourt não vai liberar agora? Não, ele pode liberar, mas quando você vai fazer a informação, é bom você falar do tipo, olha, mas o presidente de lá tá falando que não libera de jeito nenhum agora. Cara, essa daqui tá fazendo mais sentido, porque apesar deles não citarem o que o presidente do Fluminense falou, mas tá todo mundo falando o quê? O Fluminense só vai liberar no final do ano. Faz mais sentido com as notícias que a gente vem lendo aqui e que eu mesmo venho falando, ó, o Fluminense tá dando all-in, vai vender o André só no final do ano, mas pode acertar agora. Vamos lembrar, o Fluminense vendeu o Luiz Henrique pro Betis em dezembro, janeiro. O jogador só saiu em julho. Então isso acontece de vez em quando também, tá? Só que no meio tempo o negócio vazou e a gente sabe, né? Uma notícia de venda de André agora, acho que por esse valor, acho que até não, mas uma notícia de venda de André agora, não é do interesse do Fluminense. Assim como a do Luiz Henrique também não era do interesse do Fluminense. E aí o que acontece? A notícia vaza na Europa. A notícia não vaza aqui. Então a gente tem que ir de olho nos meios da Europa, nos meios da Inglaterra pra saber sobre a venda. Isso aqui me parece muito sentido, tá? 25 milhões de euros por 80%, mais os bônus e ele só sai no final do ano. Totalmente factível o Fluminense vender. Factível eu tô falando que assim, pode ser verdade, se fosse é bom ou ruim. Totalmente, né? Mário garantiu que ele fica até o final do ano, ele iria pra Premier League, não é ruim pra ele, é o Furran, mas enfim. Acredita-se que o Marco Silva, o treinador deles, veja André como companheiro ideal, mas aqui tá falando deles, né, Dantes. Aqui ó, o Furran poderia muito bem fazer uma oferta que estendesse o preço pedido pelo Fluminense para haver uma transferência concretizada. O Lívia, por sua vez, carece de números de jogadores no meio de campo, com Henderson e Fabinho prestes a mudar para clubes da Arábia Saudita. O André representaria uma taxa minúscula em comparação com os jogadores como Lávia, do Southampton, mas ele não tem experiência na Premier League. O meio campista integrou a seleção do Campeonato Brasileiro de 2022 e é considerado um grande talento em seu país natal. Enfim, tá falando em relação à grana, né? Cara, vamos lá, né, 25 milhões de euros por 80% de André. Lembrando que, segundo o portal da Transparência, o André pertence 100% à Fluminense, sendo que 10% foi repassado ao empresário dele, né, como exclusividade de venda. Ou seja, toda venda do André, ela precisa passar pelo Carlos Leite, que é o empresário do jogador, que é quem a representa, e ele leva 10% nessa venda. Isso é uma forma, normalmente, que o Mário Bittencourt usou de agradar empresários e conseguir renovações de jogadores. É basicamente isso. O Fluminense renova boa parte da sua base. A gente não vê jogador da base do Fluminense... É um novo problema, né? O jogador da base do Fluminense não sai de graça, o jogador bom saindo de graça. O que acontece é, jogador mediano e ruim ficando com o contrato um tempão. Então, dois problemas diferentes. Mas é uma forma que o Mário Bittencourt achou pra poder renovar com boa parte do garoto e não acontecer, como foi o caso do Marcos Paulo, por exemplo, de não conseguir renovar. Dá 10% pro empresário e o empresário faz a cabeça do jogador. Sempre acontece isso. Dito isso, o Fluminense tem 90% do valor. Vendendo 80%, mantém 10% do André. Acho que a lógica é essa. Então, mantém 20% e desses 25 milhões de euros vai dar 10% já pro empresário. Ficaria ele com 22 milhões de euros, que hoje vai dar ali pouco mais de 100 milhões de reais. Dá um pouquinho mais de 100 milhões de reais, 110 milhões de reais. Bateria a meta de vendas no final do ano. Perderia um grande jogador. Mas por um valor que, pra volante, seria quase inédito aqui no Brasil. Estaria abaixo da venda do Arthur, mas o Arthur foi vendido sendo campeão da Libertadores. Acho que negociar agora é uma boa, você garante e tal, tudo. Mas eu vejo o André com mais potencial de destaque nessa parte final do ano do que de encolher o valor dele. O André vai estar numa reta final de Libertadores com o Fluminense. Que a gente sabe que o momento é ruim e tal, pode ser eliminado, pode. Mas pode também bater campeão. E a gente sabe também que o André vai estar nas convocações da seleção brasileira. E pra jogo oficial, jogo contra a Bolívia, não importa, é jogo de eliminatória de Copa do Mundo. O André vai estar e provavelmente com o Diniz, deve até ser muito utilizado também. Então acho que o valor tende a crescer. Só que a gente sabe que quem tá sentado lá na cadeira também tá preocupado, hein? Se ele tiver uma lesão, não ganha nada no final do ano, vai ficar longe de fechar a conta. É aquele problema que eu falei lá quando eu analisei as finanças com base na parada do Rodrigo Capelo. O Fluminense está em desespero a todo momento. É a todo momento desesperado financeiramente. Enfim, qual é a sua opinião sobre isso? Vende agora, garante esse valor, e se tiver um aumento, perdemos? Ou espera, vende só no final do ano, vende por um valor maior? É uma janela menor também, né? É uma janela que não é tão aquecida, mas enfim, corre risco também de ter lesão. Enfim, qual que é a sua opinião? Deixa aqui embaixo. Até a próxima. Valeu!